Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chrono Trigger, eu vou estar indo agora... Uma coisa que vou fazer antes de voltar para o presente é ir lá no início para poder ver o meu bichinho na arena. Agora chegando aqui, cheguei em boa hora, ou seja, o treinamento do meu bichinho foi concluído, vamos ver o quanto ele sumiu de vida, que bem possivelmente ele vai subir muita coisa de vida, porque eu usei o item e mandei ele para treinar em um lugar que dava vida. Ah, eu achei que ia subir mais, mas pô, subiu uma boa força também, velocidade, mágica, tá ótimo, eu vou agora botar ele para treinar, defensiva e vai treinar força também. Em algum momento, quando ele estiver um pouco mais forte, eu vou começar a fazer uns duelos com ele ali na parte de cima, só que ele... O que mais ferra é porque eu tenho que, na real, a partir do próximo treinamento, eu vou começar a botar ponto nessa parada aqui, ó... Qual é dela? Isso aqui, eu vou comprar... Vou comprar... Mais três, ouro de 9tc, e depois eu vou ficar mandando ele para esse lugar, para ele tentar prender essa habilidade. Tá, agora eu tenho que salvar, antes de poder voltar para o passado, para voltar para o presente. Ok, vamos lá para o desfiladeiro... Opa, aí, esse bichinho aí, ele é forte. Eu acho que ele contra-ataca todo o golpe que dá nele... É, se eu soubesse botava só o Crono para bater nele... É, mas eu acho que no próximo golpe do Crono ele vai morrer. Então, essa é a mudança que vai na vida quando você está sem esse momentozinho, né, que tipo, que tudo é resolvido meio que não tapa. Eu não estou usando muita magia também, né, eu uso cinco magias e acaba meu poder, meu TP. Eu já não estou com TP com Crono, né, com MP. Então, como iremos para casa? Bem, solteza... Por favor, me chame de Nádia. Pois bem, Nádia, observe. Uau! Lucca, você é incrível! Hihihi! Ah, desculpa, eu deveria ser nada humilde na frente de uma... Chega, eu sou uma princesa, mas o que isso quer dizer? Não consigo fazer nada especial. Já você, você é incrível! Bem, se é isso que você disse... Ela fala pra mim que troca do nome dela pra ter o conhecimento dela super faria. Tá, essas situações são os portais e eles são basicamente portais para a mesma localização em diferentes eras, mas os portais são instáveis e por isso que aparecem e desaparecem o tempo todo. Então eu usei o princípio por trás do meu dispositivo de transporte para criar essa chave de portal. É isso que está travando o portal aqui. Mas qual a razão desse portal ter surgido de repente no início? Ou o transporte teve alguma coisa a ver com isso? Ou alguma outra coisa foi a causa? Mas isso está começando a ficar complicado. Por que não retornamos a nossa própria época agora? Tudo bem? Você vem, Crono? Claro, de repente. Pelo menos... Não, não, vou ficar aqui. Depende, né? Depende do passado. Pode ser mais interessante. Tipo... Não tem vacina? Não tem... Né? Higiene? Tem umas coisas do passado bem escrota, né, cara? Ofa! Conseguimos! Crono Luca, por que vocês não voltam comigo para o castelo? Assim, eu poderia agradecer a vocês por tudo de uma forma mais apropriada. Eu sinto muito por ter feito você passar por tudo isso, velho. Ah, você está desmicadeando? Aquilo foi a coisa mais divertida nos últimos meses e eu ainda ganhei novos amigos. Crono, seja um cavaleiro e acompanhe a princesa até o castelo. Eu ainda preciso investigar um pouco mais sobre a razão do portal ter aparecido. Até mais! A gente se fala em breve, Luca. Então, Crono, você está preparado para me acompanhar até em casa? É, né? É, né? Tá, antes de... Ah, vou nada! Eu ia... Ai, né? Pode crer que o meu... Aqui, essa parte está totalmente... Inexplorada. Mas aqui tem mais uma pílula de força. Eu quero explorar aquela área ali! E... Ah, cacete! Ah, esses monstros são muito fracos! Pô, a Marley matando eles com um tiro só sem ser crítico, então eles são muito borrosão! Opa! Essa habilidade é boa! Eu não sei se o que eu enfrentei que é parecido com ele... Ah, eu não vou enfrentar ele! Vou botar aqui... Pra fazer isso... Vou botar aqui... Ah, aqui não tem mais nada... Ah, mesmo! Mas falando de coisas que o passado é bem escroto, por exemplo, os romanos eles limpavam as roupas com urina, porque a amônia ajudava a tirar a sujeira das coisas, só que as coisas ficavam feitando nismo, só que ficava limpo. Mas... Mas não... Não mijam nas suas roupas! Não vai limpar, não! Não vai limpar, não! Pincelidade! Você está bem? Onde esteve? Nos disseram que tu foi abduzida, tinha um soldado com o reino inteiro atrás de você! Ei! Ei! Você aí! Você é aquele, não é? Pensou que ia raptar a princesa? Empresa! Não! Clona só! Pegue! Pegue esse terrorista imundo! Ele enganou a princesa e conspirou para derrubar o rei! Não! Não! Não faça isso! Calma aí! Calma aí galera! Pare com isso agora mesmo! O que estão fazendo os idiotas? Mas solteira! A princesa diz se... Não importa o que ela diz! Pegue! Ai! Tá na hora de pagar pelo preço dos meus crimes! Eu, o chanceler, represento a promotoria! Eu, Pierre, represento a defesa! Membros do tribunal! Eu agora lhes apresento o réu, Crono, que é acusado de raptar a princesa Nádia! Qual deve ser o destino? Queimar a fogueira, talvez? Sentir o pau de arara? Ou ficar de ponta cabeça? Ou deveremos empregar a guilhotina? A escolha é vossa, caros jurados! Agora, vamos começar! Primeiro, nós devemos ouvir o testemunho da defesa! Crono era acusado de ter premeditado o rapido da realeza! A questão é, como poderia ele ser culpado de um crime que jamais ocorreu? A promotoria queria que você acreditasse que o réu tivesse raptado a princesa! Porém, a verdade é exatamente o contrário! Não apenas o encontro deles foi uma coincidência, como a própria princesa foi quem perguntou a Crono se ela poderia se juntar a ele! Será isso verdade? Quem foi responsável pelo início do contato? Pô, fui eu, cara! Eu esbarrei nela! De fato, como eu suspeitava, o réu decididamente se aproximou da princesa, fingindo um acidente! Não! Não fingiu um acidente! Não fingi sim! Ai, essa doeu! Tendo dominado a princesa, o réu então corrigiu a visitar o showzinho de luta! Havia várias testemunhas que relataram esse fato! Pouco depois disso, tanto a princesa como o réu desapareceram! Se isso não é um rapido criminoso, eu não sei o que é! Vários outros atos trazidos à minha atenção colocam em dúvida o caráter do réu! Protesto! Isso é irrelevante para o caso! Protesto negado! Prossiga, chancel! O caráter de Crono é fundamental para esse caso, amiguitíssimo! Essa audiência mostrar seu testemunha não pode ser confiado! Muito bem então! Não temos nada a esconder! Eu gostaria de chamar uma testemunha que pode segurar o bom caráter do réu! E esse moço trouxe de volta meu gatinho! Obrigado, senhor! Viram só? O homem em diante de vocês é legal, um jovem honesto e merece ser glorificado e não ser julgado! Ufa! Parece que essa colou! Você já roubou alguma vez? Sim! Viram? Ele admitiu quem rouba! É claro que esse rapaz não tem moral! Fui ele! Ele é o ladrão que comeu meu almoço! Pegou a comida da minha mesa! Minha querida esposa passou amanhã fazendo aquela comida! Com mim mesmo, mas eu tava com a princesa e eu não fiquei assim, suspeito não! Ah, eu nem sabia que era tu! Se tá como coletável RPG, eu posso pegar! Roubando os cidadãos trabalhadores e mais necessitados que desejam apenas se divertir na feira! Como pode alguém simpatizar com um bandido desses? A verdadeira questão aqui é o motivo! Havia algum motivo para este bom jovem rapitar a princesa Nádia? Não! Não havia nenhum! Perdão, mas eu acredito que o motivo era bem claro! Ganância! A fortuna dela que se desenvolveu não foi como? Não! Tenho certeza que você não ficou nem um pouquinho tentado de jeito nenhum! Caros colegas! Por favor, lembre-se que a real afirma que não teve qualquer interesse na riqueza da princesa! Permitam-me apresentar-lhes a próxima testemunha! E o vi! Com mostrou-lhes os olhos! Ai meu Deus! Estou tão nervosa! Esse rapaz pegou o pijém de novo depois que desbarrou na princesa, mesmo antes de verificar se estava tudo bem com ela! E tentou vender para um mercador chamado Melchior! Minha nossa! Tem gente! Meu Deus! Eu não tenho dinheiro para comprar uma coisa dessa! Não tenho local seguro! Essa bruxa de gangue que está carregando é valiosa! Ah! É só isso! Já posso ir? Tchau pessoal! Sem mais perguntas, Melitíssimo! A promotaria agora descansa! Eu não sabia que se eu falasse como eu que era aquilo iria acarretar nisso! Mimbros do júri, chega uma hora do veredito! Se você acredita que o réu culpado fique à esquerda, se é inocente fique à direita! Culpado! Ah! Mas também roubei o lanche dele! Inocente! Achei! Olha aí! Vou empatar! Empatar! Merda! Inocente! Bora! 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 Me salva! Me salva! Por favor! Vou rodar! Vou rodar! Vou rodar! Iiii! Rodei! Já temos um veredito! O réu foi considerado culpado pelo crime de rapto! Ele será confiado numa solitária por um período de 3 dias e logo em seguida será executado! Leve-no! Parem! Priscila Nádia! Está quente! Já chega a princesa! Mas papai! Tudo o que eu pedi foi para você permanecer no castelo e se comportar como uma princesa! O que está feito, está feito! Até mesmo a realiza deve obedecer as leis dessa terra! Deixe o resto para o chanceler e esqueça o que aconteceu na sua pequena travessura na cidade! Nós terminamos por aqui! Crono! Crono! Mas o Dudu ali que tipo, mesmo se não tivesse roubado a parada, mesmo se não tivesse falado com o meu Kior sobre o negócio do preço da parada, eu ia sair como inocente! Só que, ainda assim, o chanceler ia ajudar a arrumar um objetivo de incriminar para eu ser executado de qualquer maneira! Esse homem é um infrator que pretendia derrubar o nosso reino! Ele foi considerado culpado pelo tribunal! Eu deixo eles aos seus cuidados! Então, esse é o monstro que raptou a princesa! Sua execução será em três dias! Garanto que ele ainda esteja aqui para comparecer! Sim senhor! Lá desce! Não é venha o prisioneiro daqui! É isso aí galera! Vou ver o sol nascer quadrado! To enjaiolado! E a Lili não vai cantar! Mas enfim, vou finalizar o episódio por aqui, tomar uma olhinha aqui! No próximo episódio, vamos lutar, e a Lili não vai cantar! Vendo o que acontece Para saber qual vai ser a minha execução Então até o próximo episódio É nóis